Iniciamos uma nova playlist com o estudo do Chaitanya Charitarmita, que é a biografia autorizada do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, escrito por Krishnadas Kaviraj Gosvami. Jaya si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadhadra Sri Vassadigura Bhakta Vrindaki Jaya Introdução ao Chaitanya Charitarmita Nota da introdução Escrito por Swami Bhaktivedanta Prabhupada Originalmente proferido em cinco palestras matinais sobre o Chaitanya Charitarmita, que é a biografia autorizada do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, Feita por Krishnadas Kaviraj Gosvami antes da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna Em Nova York, de 10 a 14 de abril de 1967 Foi escrita, foi falada essa introdução A palavra Chaitanya significa força viva Charita significa caráter Yamerta significa imortal Como entidades vivas podemos nos mover Mas uma mesa não pode Porque não possui força viva Movimento e atividades podem ser considerados sinais ou sintomas da força viva Na verdade, pode-se dizer que não pode haver atividade sem a força viva Embora a força viva esteja presente na condição material Essa condição não é amerta, imortal As palavras Chaitanya Charitarmita, então, podem ser traduzidas como O caráter da força viva na imortalidade Fazendo um adendo Nós estamos lendo Do inglês Fazendo uma tradução para o português Mas como essa força viva É exibida imortalmente Não é exibido pelo homem Ou qualquer outra criatura neste universo material Pois nenhum de nós é imortal nestes corpos Possuímos a força viva Realizamos atividades E somos imortais por nossa natureza e constituição Mas a condição material em que fomos colocados Não permite que nossa imortalidade seja exibida É afirmado no Kata Upanishad Que a eternidade e a força viva pertencem a nós e a Deus Embora isso seja verdade Pois tanto Deus quanto nós somos imortais Há uma diferença Como entidades vivas realizamos muitas atividades Mas temos a tendência de cair na natureza material Deus não tem essa tendência Sendo todo poderoso Ele nunca fica sob o controle da natureza material Na verdade a natureza material É apenas uma demonstração de suas energias inconcebíveis Uma analogia nos ajudará A entender a diferença entre nós e Deus Do solo podemos ver apenas nuvens no céu Mas se voarmos acima das nuvens Podemos ver o sol brilhando Visto do céu Arranha-céus e cidades parecem muito pequenos Da mesma forma da posição de Deus Toda a criação material é insignificante A tendência da entidade viva é descer das alturas Onde tudo pode ser visto em perspectiva Deus porém não tem essa tendência O Senhor Supremo não está sujeito a cair na ilusão Maia Mais do que o sol está sujeito a cair sob as nuvens Filósofos impersonalistas Maia Vads Afirmam que tanto a entidade viva Quanto o próprio Deus estão sob o controle de Maia Quando eles vêm para este mundo material Esta é a falácia de sua filosofia O Senhor Chaitanya Mahaprabhu não deve portanto ser considerado um de nós Ele é o próprio Krishna A entidade viva suprema E como tal nunca está sob a nuvem de Maia Krishna, suas expansões e até mesmo seus devotos superiores Nunca caem nas garras da ilusão O Senhor Chaitanya veio à terra simplesmente para pregar Krishna Bhakti Amor por Krishna Em suas palavras, ele é o próprio Senhor Krishna Ensinando as entidades vivas A maneira adequada de se aproximar de Krishna Ele é como um professor Que vendo um aluno indo mal Pega um lápis e escreve dizendo Faça sim A-B-C Com isso Não se deve pensar totalmente que o professor está aprendendo o seu ABC Similarmente, embora o Senhor Chaitanya apareça disfarçado de devoto Não devemos pensar tolamente que ele é um ser humano comum Devemos sempre lembrar que o Senhor Chaitanya é o próprio Krishna, Deus Nos ensinando como nos tornarmos conscientes de Krishna E devemos estudá-lo sob essa luz No Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66 O Senhor Krishna diz Desista de todas as suas tolices e renda-se a mim Eu vou proteger você Dizemos Oh, render-se Mas tenho tantas responsabilidades E Maya Ilusão nos diz Não faça isso Ou você estará fora de minhas garras Apenas fique em minhas garras E eu vou chutar você É um fato que estamos constantemente sendo chutados por Maya Assim como a bunda do homem é chutada na cara pela bunda quando ele vem para o sexo Da mesma forma, cães e gatos estão sempre brigando e choramingando quando fazem sexo Até mesmo um elefante na selva É pego por uma elefanta treinada que o leva para uma cova Devemos aprender observando esses truques da natureza Maya tem muitas maneiras de nos prender E sua algema mais forte é a mulher É claro que na verdade não somos nem homens nem mulheres Pois essas designações referem-se apenas a vestimenta externa, o corpo Todos nós somos, na verdade, servos de Krishna Mas na vida condicionada somos algemados por correntes de ferro na forma de belas mulheres Assim todo homem está vinculado ao sexo E portanto, aquele que deseja obter a liberação das garras materiais Deve primeiro aprender a controlar o desejo sexual O sexo irrestrito coloca a pessoa totalmente nas garras da ilusão O Sr. Chaitanya Mahaprabhu renunciou oficialmente a essa ilusão aos 24 anos Embora sua esposa tivesse 16 e sua mãe 70 E ele fosse o único homem na família Embora ele fosse um Brahmanã e não fosse rico Ele tomou Sanyasi, a ordem de vida renunciada E assim se livrou do emaranhado familiar Se desejamos nos tornar totalmente conscientes de Krishna Temos que desistir das algemas de Maya Ou se permanecermos com Maya Devemos viver de tal maneira que não estejamos sujeitos à ilusão Como fizeram os muitos chefes de família Entre os devotos mais próximos do Sr. Chaitanya Com seus seguidores na ordem renunciada No entanto, o Sr. Chaitanya era muito rígido Ele até baniu Junior Tharidas O importante Kirtana líder Por olhar com desejo para uma mulher O Sr. disse a ele Você está vivendo comigo na ordem renunciada E ainda assim está olhando para uma mulher com luxúria Outros devotos do Sr. apelaram a ele para perdoar Haridas Mas ele respondeu Todos vocês podem perdoá-lo e viver com ele Vou morar sozinho Por outro lado, quando o Sr. soube que a esposa De um de seus devotos chefes de família estava grávida Ele pediu que o bebê recebesse um certo nome auspicioso Assim, embora o Sr. aprovasse Que os chefes de família controlassem o sexo Ele era como um raio com aqueles da ordem renunciada Que tentavam trapacear pelo método conhecido como Beber água debaixo da água Enquanto tomavam banho em um dia de jejum Em outras palavras Ele não tolerava hipocrisia entre seus seguidores Com o Chaitanya Charitar Mita aprendemos Como o Sr. Chaitanya ensinou as pessoas A quebrar as algemas de maia E se tornar imortal Assim, conforme mencionado acima O título pode ser traduzido corretamente Como o caráter da força viva na imortalidade A força vital suprema É a suprema personalidade de Deus Ele também é a entidade suprema Existem inúmeras entidades vivas E todas elas são indivíduos Isso é muito fácil de entender Somos todos individuais em nossos pensamentos e desejos E o Sr. Supremo também é uma pessoa individual Ele é diferente Porém, por ser o líder Aquele a quem ninguém pode superar Entre as minúsculas entidades vivas Um ser pode se sobressair ao outro Em uma capacidade ou outra Como cada uma dessas entidades vivas O Sr. é um indivíduo Mas é diferente por ser o indivíduo supremo Deus também é infalível E portanto, no Bhagavad Gita Ele é chamado de Yachuta Que significa aquele que nunca cai Este nome é apropriado Porque no Bhagavad Gita Arjuna cai na ilusão Mas Krishna não O próprio Krishna revela Sua infalibilidade Quando diz a Arjuna Quando apareço neste mundo O faço por minha própria potência interna Bhagavad Gita Capítulo 4, verso 6 Portanto, não devemos pensar Que Krishna é dominado pela potência material Quando está no mundo material Nem Krishna nem suas encarnações Estão sob o controle da natureza material Eles são totalmente gratuitos De fato, no Shirmad Bhagavatam Aquele que tem uma natureza divina É na verdade definido como aquele Que não é afetado Pelos modos da natureza material Embora na natureza material Se até mesmo um devoto Pode alcançar essa liberdade O que dizer do Senhor Supremo? A verdadeira questão é Como podemos permanecer não poluídos Pela contaminação material Enquanto estivermos no mundo material Srila Rupa Goswami explica Que podemos permanecer incontaminados Enquanto estivermos no mundo Se simplesmente tivermos a ambição De servir a Krishna Pode-se então perguntar com razão Como posso servir? Não é simplesmente uma questão de meditação Que é apenas uma atividade da mente Mas de realizar um trabalho prático para Krishna Nesse trabalho Não devemos deixar nenhum recurso sem uso O que quer que esteja lá Tudo o que temos Deve ser usado para Krishna, Deus Podemos usar tudo Máquinas de escrever Automóveis Aviões Se simplesmente falarmos as pessoas Sobre a consciência de Krishna Também estamos prestando serviço Se nossa mente e sentidos Fala, dinheiro e energias Estão assim ocupados a serviço de Krishna Então não estamos mais na natureza material Em virtude da consciência espiritual Ou consciência de Deus Krishna Transcendemos a plataforma da natureza material É um fato que Krishna Suas expansões e seus devotos Isto é, aqueles que trabalham para ele Não são de natureza material Embora as pessoas com poucos conhecimentos Pensem que sim O Chaitanya Charitarmita ensina Que a alma espiritual é imortal E que nossas atividades no mundo espiritual Também são imortais Os Mayavades Que defendem a opinião De que o absoluto é impessoal E sem forma Afirmam que uma alma realizada Não precisa falar Mas os Vaishnavas Devotos de Krishna Afirmam que quando alguém atinge O estágio de realização Ele realmente começa a falar Anteriormente apenas falávamos De bobagens Diz o Vaishnava Agora vamos começar Nossas conversas reais Conversas de Krishna Em apoio a sua visão De que os autorrealizados Permanecem em silêncio Os Mayavades gostam De usar o exemplo Do pote d'água Sustentando que quando um pote Não está cheio de água Ele faz um som Mas que quando está cheio Não faz som Mas somos potes de água? Como podemos ser comparados a eles? Uma boa analogia utiliza Tantas semelhanças Entre dois objetos Quanto possível Um pote de água Não é uma força viva ativa Mas nós somos A meditação sempre silenciosa Pode ser adequada Para um pote de água Mas não para nós Na verdade Quando o devoto percebe O quanto tem a dizer Sobre Krishna Vinte e quatro horas por dia Não são suficientes É o tolo Que é celebrado Enquanto não fala Pois ao romper Seu silêncio Sua falta de conhecimento Fica exposta O Chaitanya Charitarmita Mostra que há Muitas coisas maravilhosas Para descobrir Glorificando o Supremo No início do Chaitanya Charitarmita Krishna Das Kaviraj Gosvami escreve Abre aspas Ofereço meus respeitos Aos meus mestres espirituais Fecha aspas Ele usa o plural aqui Para indicar a sucessão discipular Ele oferece reverências Não apenas ao seu mestre espiritual Mas a todo o paramparam A cadeia de sucessão discipular Começando com o próprio Senhor Krishna Assim o autor se dirige Ao guru no plural Para mostrar o maior respeito Por todos os seus mestres espirituais Predecessores Depois de oferecer reverências A sucessão discipular O autor presta reverências A todos os outros devotos Ao próprio Senhor As suas encarnações As expansões da divindade E a manifestação da energia interna De Krishna O Senhor Chaitanya Mahaprabhu Às vezes chamado de Krishna Chaitanya É a personificação de tudo isso Ele é Deus Guru Devoto Encarnação Energia interna E expansão de Deus Como seu associado Nityananda Ele é a primeira expansão de Deus Como Advaita Ele é uma encarnação Como Gadhadra Ele é a potência interna E como Shirvaz Ele é a entidade viva marginal No papel de um devoto Portanto Krishna Não deve ser considerado Como estando sozinho Mas deve ser considerado Como existindo eternamente Com todas as suas manifestações Conforme descrito Por Ramanujacharya Na filosofia Vistadveita As energias Expansões E encarnações De Deus São consideradas Unidade na diversidade Em outras palavras Deus não está separado De tudo isso Tudo junto É Deus Na verdade O Chaitanya Charitarmita Não se destina Ao novato Pois é o estudo De pós-graduação Do conhecimento espiritual Idealmente A pessoa Começa Com o Bhagavad Gita E avança Através do Shirmar Bhagavatam Para o Chaitanya Charitarmita Embora todas Essas grandes escrituras Estejam no mesmo nível Absoluto Para fins de estudo Comparativo O Chaitanya Charitarmita É considerado A plataforma Mais elevada Cada versículo nele É perfeitamente Composto Abrindo um parênteses Interrompendo um pouco A tradução E a leitura Nós temos Uma playlist Completa Com todos os versos Do Bhagavad Gita Sem os significados Futuramente Faremos uma leitura Com os significados Também Que são as explicações De Swami Prabhupada E temos uma outra Playlist Sobre Yoga Que explica muita coisa Todos os tipos de Yoga E temos uma playlist Sobre o Shirmar Bhagavatam Que está em andamento Iniciando já O primeiro canto Prosseguindo a leitura No segundo verso Do Chaitanya Charitarmita O autor oferece Suas reverências Ao Senhor Chaitanya E ao Senhor Nityananda Eles comparam O Sol e a Lua Porque eles dissipam A escuridão Do mundo material Neste caso O Sol e a Lua Nasceram juntos No mundo ocidental Onde as glórias Do Senhor Chaitanya São relativamente desconhecidas Pode-se perguntar Quem é Krishna Chaitanya? O autor do Chaitanya Charitarmita Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Responde a essa pergunta No terceiro verso De seu livro Geralmente nos Upanishads A Suprema Verdade Absoluta É descrita De forma impessoal Mas o aspecto pessoal Da Verdade Absoluta É mencionado No Isupanishad Onde encontramos O seguinte versículo Abre em aspas O meu Senhor O meu Senhor Sustentador de tudo Que vive Seu verdadeiro rosto Está coberto Por seu esplendor Deslumbrante Por favor Remova essa cobertura E mostre-se Ao seu devoto puro Fecha aspas Sri Isupanishad 15 Os impersonalistas Não tem o poder De ir além Do esplendor De Deus E chegar A personalidade De Deus De quem Esse esplendor Emana O Isupanishad É um hino E essa personalidade De Deus É um hino A essa personalidade De Deus Não é que o brahman Pessoal Seja negado Também é descrito Mas é revelado Que brahman É o fulgor Fulgurante Do corpo Do Senhor Krishna E no Chaitanya Charentarmita Aprendemos Que o Senhor Chaitanya É o próprio Krishna Em outras palavras Sri Krishna Chaitanya É a base Do brahman Em pessoal O paramatma Ou super alma Que está presente No coração De cada entidade Viva E em cada átomo Do universo É apenas Uma representação Parcial Do Senhor Chaitanya Portanto Sri Krishna Chaitanya Sendo a base Tanto de brahman Quanto Do paramatma Que tudo permeia É a suprema Personalidade De Deus Como tal Ele está cheio De seis opulências Riqueza Fama Força Beleza Conhecimento E renúncia Em suma Devemos saber Que ele é Krishna Deus E que nada É igual Ou maior Do que ele Não há nada Superior A ser concebido Ele é a pessoa Suprema Srila Rupa Goswami Um devoto Confidencial Ensinado Por mais De dez dias Continuamente Pelo Senhor Chaitanya Escreveu Entre aspas Ofereço Ofereço Minhas Respeitosas Referências Ao Supremo Senhor Sri Krishna Chaitanya Que é mais magnânimo Do que qualquer Outro avatar Até mesmo O próprio Krishna Porque ele está Concedendo Livremente O que ninguém Mais deu O puro amor Por Krishna Fecha aspas Os ensinamentos Do Senhor Chaitanya Começam Do ponto De rendição A Krishna Ele não Segue os Caminhos Do Karma Yoga Ou Guiana Yoga Ou Rata Yoga Mas começa No final Da existência Material No ponto Em que a pessoa Abandona Todo apego Material No Bhagavad Gita Krishna Começa Seus ensinamentos Distinguindo A alma Da matéria E no capítulo 18 Ele conclui No ponto Em que a alma Se rende a ele Em devoção Os Mayavades Fariam Com que toda A conversa Cessasse ali Mas nesse ponto A verdadeira discussão Apenas começa Como o Vedanta Sutra Diz no início Atato Brahma Gyan Gnasa Agora Vamos começar A indagar Sobre a suprema Personalidade Suprema Verdade Absoluta Rupa Goswami Portanto Louva ao Senhor Chaitanya Como a encarnação Mais magnânima De todas Pois é Ele dá O maior presente Ao ensinar A forma mais elevada De serviço Devocional Em outras Palavras Ele responde As perguntas Mais importantes Que qualquer Pessoa Pode fazer Existem diferentes Estágios De serviço Devocional E realização De Deus Estritamente falando Qualquer pessoa Que aceite A existência De Deus Está situada No serviço Devocional Reconhecer Reconhecer Que Deus É grande É alguma Coisa Mas não Muito O Senhor Chaitanya Pregando Como a Charya Um grande Professor Ensinou Que podemos Entrar Em um Relacionamento Com Deus E realmente Nos tornar Amigos Pais Amantes Podemos Podemos Nos tornar Amigos De Krishna Não por Admiração Ou Adoração Mas em Completa Liberdade Podemos Até nos Relacionar Com Deus Como seu Pai Ou Mãe Esta é a Filosofia Não apenas Do Chaitanya Charitarmita Mas também Do Shirmad Bhagavatam Não há Outras Escrituras No mundo Nas quais Deus Seja tratado Como o Filho De um Devoto Normalmente Deus é visto Como o Pai Todo-Poderoso Que supri As demandas De seus Filhos Os Grandes Devotos Entretanto Às vezes Tratam Deus Como um Filho Em sua Execução De serviço Devocional O filho Exige E o pai E a mãe Suprem E ao suprir Krishna O devoto Se torna Como um Pai Ou mãe Em vez De tirar De Deus Damos A Deus Foi nesse Relacionamento Que a mãe De Krishna E a Shoda Disse Ao Senhor Abre aspas Aqui Coma isto Ou você Morrerá Coma bem Fecha Aspas Desse Modo Krishna Embora O proprietário De tudo Depende Da misericórdia De seu Devoto Este É um Nível Excepcionalmente Alto De amizade No qual O devoto Realmente Acredita Ser o Pai Ou a Mãe De Krishna No entanto O maior Presente Do Senhor Chaitanya Foi seu Ensino De que Krishna Pode ser Tratado Como Amante De alguém Nesse Relacionamento O Senhor Se torna Tão Apegado Ao seu Devoto Que expressa Sua incapacidade De retribuir Krishna Ficou Tão Grato As Gopis As Vaquerinhas De Vrindavan Que se Sentiu Incapaz De retribuir Seu Amor Não posso Retribuir O seu Amor Disse-lhes Não tenho Mais Bens Para dar Serviço Devocional Nesta Plataforma Mais Elevada E Excelente Diamante Amada Que nunca Foi Prestado Por qualquer Encarnação Anterior Ou Acharya Foi Dado Por Chaitanya Mahaprabhu Portanto Krishnadas Kaviraj Citando Shrila Rupa Goswami Escreve No quarto Verso De seu Livro Abre aspas O senhor Chaitanya É Krishna Com uma Teza Amarela E ele É Shachinandana O filho Da mãe Shachi Ele É a Personalidade Mais Caridosa Porque Veio Para Transmitir Krishna Prema Amor Puro Por Krishna A Todos Que Você Sempre O Tenha Em Seus Corações Será Fácil Entender Krishna Por Meio Dele Fecham Muitas Vezes Ouvimos A Frase Amor A Deus Até Que Ponto Esse Amor Por Deus Pode Realmente Ser Desenvolvido Pode Ser Apreendido Com A Filosofia Vaishnava O O Conhecimento Teórico Do Amor De Deus Pode Ser Encontrado Em Muitos Lugares Em Muitas Escrituras Mas O Que Esse Amor Por Deus Realmente É E Como Ele É Desenvolvido Pode Ser Encontrado Nas Literaturas Vaishnavas É O Único E Mais Elevado Desenvolvimento Do Amor A Deus Dado Por Chaitanya Mahaprabhu Mesmo Neste Mundo Material Podemos Ter Um Pouco De Senso De Amor Como Isso É Possível É Devido A Presença De Nosso Amor Original Por Deus Tudo Que Encontramos Em Nossa Experiência Nesta Vida Condicionada Está Situado No Senhor Supremo Que É A Fonte Última De Tudo Em Nosso Relacionamento Original Com Senhor Supremo Há Amor Verdadeiro E Esse Amor Se Reflete Pervertidamente Nas Condições Materiais Nosso Verdadeiro Amor É Contínuo E Interminável Mas Porque Esse Amor Se Reflete Pervertidamente Neste Mundo Material Ele Carece De Continuidade E É Inebriante Se Quisermos Amor Real E Transcendental Temos Que Transferir Nosso Amor Para O Objeto Amável Supremo Krishna A Suprema Personalidade De Deus Este É O Princípio Básico Da Consciência De Krishna Na Consciência Material Estamos Tentando Amar O Que Não É De Todo Amável Damos O Nosso Amor Aos Cães Gatos Correndo O Risco De Que Na Hora Da Morte Possamos Pensar Neles E Consequentemente Nascer Numa Família De Cães Ou Gatos Nossa Consciência Na Uma Das Razões Pelas Quais As Escrituras Védicas Enfatizam A Castidade Das Mulheres Se Uma Mulher É Muito Apegada Ao Marido Na Hora Da Morte Ela Pensará Nele E Na Próxima Vida Será Promovida Um Corpo De Homem Geralmente A Vida De Um Homem É Melhor Do Que De Uma Mulher Porque O Homem Geralmente Tem Melhores Facilidades Para Compreender A Ciência Espiritual Mas A Consciência De Krishna É Tão Boa Que Não Faz Distinção Entre O Homem E Mulher No Bhagavad Gita Capítulo 9 32 O Senhor Krishna Diz Abre Aspas Qualquer Pessoa Que Se Abriga Em Mim Seja Uma Mulher Sudra Vaixa Ou Qualquer Outra Pessoa De Baixo Nascimento Com Certeza Alcançará Minha Associação Esta É A Garantia De Krishna Chaitanya Mahaprabhu Nos Informa Que Em Todos Os Países E Em Todas As Escrituras Há Um Indício De Amor A Deus Mas Ninguém Sabe O Que Realmente É O Amor A Deus Nas Escrituras Védicas Entretanto São Diferentes Porque Podem Direcionar O Indivíduo Da Maneira Adequada Para Amar A Deus Outras Escrituras Não Fornecem Informações Sobre Como Alguém Pode Amar A Deus Nem Definem Ou Descrevem O Que Ou Quem A Divindade Realmente É Embora Promovam Oficialmente O Amor A Deus Eles Não Têm Ideia De Como Executá-lo Mas Chaitanya Mahaprabhu Dá Uma Demonstração Prática De Como Amar A Deus Em Um Relacionamento Conjugal Tomando O Papel De Shirmat Radharani Chaitanya Mahaprabhu Tentou Amar Krishna Como Radharani O Amava Krishna Sempre Ficou Maravilhado Com Amor De Radharani Como Radharani Me Dá Tanto Prazer Ele Perguntava Para Estudar Radharani Krishna Viveu Em Seu Papel E Tentou Se Compreender Este É O Segredo Da Encarnação Do Senhor Chaitanya Chaitanya Mahaprabhu É Krishna Mas Ele Assumiu O Humor E O Papel De Radharani Para Nos Mostrar Como Amar Krishna Assim O Autor Escreve No Quinto Verso Abre Aspas Ofereço Minhas Respeitosas Reverências Ao Senhor Supremo Que Está Absorto Nos Pensamentos De Radharani Fecha Aspas Isso Levanta A Questão De Quem É Shremati Radharani E O Que É Radha Krishna Na Verdade Radha Krishna É A Troca De Amor Mas Não Um Amor Comum Krishna Tem Potências Imensas Das Quais Três São As Principais A Interna A Externa E As Marginais Na Potência Interna Existem Três Divisões San Vid Ladini E Sandini O Ladini Potência É a Potência De Prazer De Krishna Todas As Entidades Vivas Têm Essa Potência De Busca De Prazer Pois Todos Os Seres Vivos Estão Tentando Ter Prazer Essa É A Própria Natureza Da Entidade Viva No Momento Estamos Tentando Desfrutar De Nossa Potência De Prazer Por Meio Do Corpo Na Condição Material Por Meio Do Contato Corporal Estamos Tentando Obter Prazer Dos Objetos Dos Sentidos Materiais Mas Não Devemos Alimentar A Ideia Absurda De Que Krishna Que É Sempre Espiritual Também Tenta Buscar Prazer Neste Plano Material Do Bhagavad Gita Krishna Descreve O Universo Material Como Um Lugar Não Permanente Cheio De Miseries Por Que Então Ele Buscaria Prazer Na Matéria Ele É A Super Alma O Espírito Supremo E Seu Prazer Está Além Da Concepção Material Para Aprender Como Krishna Desfruta Do Prazer Devemos Estudar Os Primeiros Nove Cantos De Shirmad Bhagavatam E Então Devemos Estudar O Décimo Canto No Qual A Potência De Prazer De Krishna É Exibida Em Seus Passatempos Com Radharani E As Donzelas De Vraja Infelizmente Pessoas Não Inteligentes Recorrem Imediatamente Aos Esportes De Krishna No Dashama Shankar Dashama Skanda O Décimo Canto O braço De Krishna Em Radharani Ou Sua Dança Com As Vaquerinhas Na Dança Da Rasa Geralmente Não São Compreendidos Pelos Homens Comuns Porque Eles Consideram Esses Passatempos A Luz Da Luxúria Mundana Eles 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 Tolamente Pensam Que Krishna É Como Eles E Que Ele Abraça As Gopis Assim Como O Homem Comum Abraça Uma Jovem Assim Algumas Pessoas Se Interessam Por Krishna Porque Pensam Que Sua Religião Permite A Indulgência No Sexo Isso Não É Krishna Bhakti Amor Por Krishna Mas Prakrta Sahradhya Luxúria Materialista Para Evitar Tais Erros Devemos Entender O Que Radha Krishna Realmente É Radha Krishna Exibem Seus Passatempos Por Meio Da Energia Interna De Krishna A Potência De Prazer Da Energia Interna De Krishna É Um Assunto Muito Difícil E A Menos Que Alguém Entenda O Que É Krishna Não Poderá Entendê-lo Krishna Não Tem Nenhum Prazer Neste Mundo Material Mas Tem Uma Potência De Prazer Por Sermos Parte Integrante De Krishna A Potência De Prazer Também Está Dentro De Nós Mas Estamos Tentando Exibir Essa Potência De Prazer Na Matéria Krishna No Entanto Não Faz Essa Tentativa Em Vão O Objeto Da Potência De Prazer De Krishna É Radarani Krishna Exibe Sua Potência Como Radarani E Então Se Envolve Em Relacionamentos Amorosos Com Ela Em Outras Palavras Krishna Não Sente Prazer Nesta Energia Externa Mas Exibe Sua Energia Interna Sua Potência De Prazer Como Radarani E Então Desfruta Com Ela Assim Krishna Krishna Manifesta Como Radarani Afim De Desfrutar De Sua Potência Interna De Prazer Das Muitas Extensões Expansões E Encarnações Do Senhor Esta Potência De Prazer É A Principal Não É Que Radarani Esteja Separado De Krishna Radarani Também É Krishna Pois Não Há Diferença Entre A Energia E O Energético Sem Energia Não Há Significado Para O Energético E Sem O Energético Não Há Energia Da Mesma Forma Sem Radha Não Há Significado Para Krishna E Sem Krishna Não Há Significado Para Radha Por Causa Disso A Filosofia Vaishnava Antes De Mais Nada Presta Reverências E Adora A Potência Interna De Prazer Do Senhor Supremo Radha Assim O Senhor E Sua Potência São Sempre Chamados De Radha Krishna Da Mesma Forma Aqueles Que Adoram Narayan Em Primeiro Lugar Pronunciam O Nome De Lakshmi Como Lakshmi Narayan E Da Mesma Forma Aqueles Que Adoram O Senhor Rama Em Primeiro Lugar Pronunciam O Nome De Sita Em Qualquer Caso Sita Ram Radha Krishna Lakshmi Narayan A Potência Sempre Vem Em Primeiro Lugar Radha Krishna São Um E Quando Krishna Deseja Desfrutar Do Prazer Ele Se Manifesta Como Radharani A Troca Espiritual De Amor Entre Radha E Krishna É Demonstração Real Da Potência De Prazer Interno De Krishna Embora Falemos De Quando Krishna Deseja Não Podemos Dizer Exatamente Quando Ele Desejou Só Falamos Assim Porque Na Vida Condicionada Consideramos Que Tudo Tem Um Começo Entretanto Na Vida Espiritual Tudo É Absoluto E Portanto Não Há Começo Nem Fim No Entanto Para Entender Que Radha E Krishna São Um E Que Eles Também Se Dividem A Pergunta Quando Automaticamente Vem A Mente Quando Krishna Desejou Desfrutar De Sua Potência De Prazer Ele Se Manifestou Na Forma Separada De Radharani E Quando Ele Por Meio Da Agência De Radha Ele Se Uniu A Radharani E Essa Unificação É Chamada De Senhor Chaitanya Tudo Isso É Explicado Por Shrila Krishnadas Kaviraj No Quinto Verso Do Chaitanya Charitarmita No Próximo Versículo O Autor Explica Melhor Por Que Krishna Assumiu A Forma De Chaitanya Mahaprabhu Krishna Desejava Conhecer A Glória Do Amor De Radha Abre Aspas Por Que Ela Está Tão Apaixonada Por Mim Fecham Aspas Krishna Perguntou Qual É A Minha Qualificação Especial Que A Atrai Tanto E Qual É A Maneira Real Pela Qual Ela Me Ama Parece Estranho Que Krishna Como Supremo Seja Traído Pelo Amor De Alguém Um Homem Busca O Amor De Uma Mulher Porque Ele É Imperfeito Falta Algo A Ele O Amor De Uma Mulher Essa Potência E Prazer Está Ausente No Homem E Portanto Um Homem Deseja Uma Mulher Mas Este Não É O Caso De Krishna Que É Pleno Em Si Mesmo Assim Krishna Expressou Surpresa Abre Aspas Por Que Sou Atraído Por Radharani E Quando Radharani Sente Meu Amor O Que Ela Está Realmente Sentindo Fecha Aspas Para Saborear A Essência Dessa Troca Amorosa Krishna Apareceu Da Mesma Forma Que A Lua Aparece No Horizonte Do Mar Assim Como A Lua Foi Produzida Pela Agitação Do Mar Pela Agitação Dos Assuntos Amorosos Espirituais A Lua De Chaitanya Mahaprabhu Apareceu Na Verdade A Tez Do Senhor Chaitanya Era Dourada Assim Como Brilho Da Lua Abrindo Parênteses Radharani Era Dourada Ela Tinha Pele Dourada E Os Olhos Azuis Krishna Era Da Cor Das Nuvens Negro Retratam Ele Como Azul E Chaitanya Mahaprabhu Veio Então Com Humor De Radharani E Ele Tinha A Pele Dourada Quase Dois Metros De Altura Os Braços Longos Que Iam Até Passavam Joelhos E Ele Tinha A Mesma Tez De Cor De Radharani Dourado Por Isso É Chamado Como Guranga Prosseguindo Embora Seja Uma Linguagem Figurativa Ele Transmite O Significado Por Trás Do Aparecimento De Chaitanya Mahaprabhu O Significado Total De Seu Aparecimento Será Explicado Em Capítulos Posteriores Ele Transmite O Significado Por Trás Do Aparecimento De Chaitanya Mahaprabhu Houve uma falha aqui na tradução Prosseguindo Depois de oferecer homenagens ao Senhor Chaitanya Krishna Das Kaviraj começa a oferecê-los ao Senhor Nityananda no sétimo verso do Chaitanya Charitarmita O autor explica que o Senhor Nityananda é Balarama, que é a origem de Mahavishnu A primeira expansão de Krishna é Balarama, uma parte do qual se manifesta como Shankarshan, que então se expande como Pradyumna Desta forma, muitas expansões acontecem, embora haja muitas expansões, o Senhor Sri Krishna é a origem, conforme confirmado no Brahma Sanhita Ele é como a vela original, na qual muitos milhares e milhões de velas são acesas, embora qualquer número de velas possa ser aceso, a vela original ainda mantém sua identidade como a origem Desta forma, Krishna se expande em muitas formas, e todas essas expansões são chamadas Vishnu Tattva Vishnu é uma grande luz e nós somos pequenas luzes, mas todos são expansões de Krishna Quando é necessário criar os universos materiais, Vishnu se expande como Mahavishnu Mahavishnu deita-se no oceano causal e respira todos os universos de suas narinas Assim de Mahavishnu e do oceano causal surgem todos os universos, e todos esses universos, incluindo o nosso, flutuam no oceano causal A esse respeito, há a história de Vamana, que ao dar três passos, enfiou o pé na cobertura deste universo A água do oceano causal fluiu pelo buraco que seu pé fez, e é dito que essa água se tornou o rio Ganges Portanto, o Ganges é aceito como a água mais sagrada de Vishnu, e é adorado por todos os hindus, desde o Himalaia até a Baía de Bengala Mahavishnu é na verdade uma expansão de Balarama, que é a primeira expansão de Krishna E nos passatempos de Vrindavana, seu irmão No Mahavantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare A palavra Rama refere-se a Balarama, visto que o Sr. Nityananda é Balarama, Rama também se refere ao Sr. Nityananda Assim, Hare Krishna, Hare Rama, dirige-se não apenas a Krishna e Balarama, mas também ao Sr. Chaitanya e ao Sr. Nityananda O assunto do Chaitanya Charitarmita trata principalmente do que está além desta criação material A expansão material cósmica é chamada de Maya, ilusão, porque não tem existência eterna Porque às vezes se manifesta e às vezes não é considerado ilusório Mas além desta manifestação temporária está uma natureza superior Conforme indicado no Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 20 No entanto, há outra natureza não manifestada Que é eterna e transcendental a esta matéria manifestada e não manifestada É supremo e nunca é aniquilado Quando tudo neste mundo é aniquilado, essa parte permanece como está Fecha aspas O mundo material tem um estado manifesto, viacta E um estado potencial não manifestado, a viacta A natureza suprema está além da natureza material manifestada e não manifestada Essa natureza superior pode ser entendida como a força viva Que está presente nos corpos de todas as criaturas vivas O próprio corpo é composto de natureza inferior, matéria Mas é a natureza superior que move o corpo O sintoma dessa natureza superior é a consciência Assim, no mundo espiritual, onde tudo é composto da natureza superior Tudo é consciente No mundo material existem objetos inanimados que não são conscientes Mas no mundo espiritual nada é inanimado Lá a mesa está consciente, a terra está consciente, as árvores estão conscientes Tudo é consciente, não é possível imaginar até onde se estende essa manifestação material No mundo material tudo é calculado pela imaginação ou por algum método imperfeito Mas as literaturas védicas fornecem informações reais sobre o que está além do universo material Uma vez que não é possível obter informações de nada além desta natureza material Por meios experimentais Aqueles que acreditam apenas no conhecimento experimental Podem duvidar das conclusões védicas Pois tais pessoas não podem nem mesmo calcular Quão longe este universo se estende Nem podem chegar muito longe no próprio universo Aquilo que está além do nosso poder de concepção é chamado atintia Inconcebível É inútil discutir ou especular sobre o inconcebível Se algo é realmente inconcebível Não está sujeito a especulação ou experimentação Nossa energia é limitada E nossa percepção sensorial é limitada Portanto devemos confiar nas conclusões védicas a respeito desse assunto que é inconcebível O conhecimento da natureza superior deve simplesmente ser aceito sem discussão Como é possível argumentar sobre algo a que não temos acesso? O método para compreender o assunto transcendental É fornecido pelo próprio Sr. Krishna no Bhagavad Gita Onde Krishna diz a Arjuna no início do quarto capítulo Iman Vivasvate Yogan Proctavanaham Avyanyan Vivasvan Manave Praha Manur Iksvakave Bravit Abre aspas Eu instruí esta ciência imperecível de Yoga ao Deus Sol Vivasvan E Vivasvan a instruiu a Manu O pai da humanidade E Manu por sua vez a instruiu a Ikshvako Bhagavad Gita capítulo 4 verso 1 Este é um método de Paramparan Ou sucessão discipular Da mesma forma Shirmar Bhagavatam explica que Krishna transmitiu conhecimento ao coração de Brahma O primeiro ser criado dentro do universo Brahma transmitiu essas lições a seu discípulo Narada E Narada transmitiu esse conhecimento a seu discípulo Vyasadeva Vyasadeva o transmitiu a Madhvacharya E de Madhvacharya o conhecimento desceu para Madhavendra Puri E depois para Ishvara Puri E dele para Chaitanya Mahaprabhu Alguém pode perguntar que se Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna Então por que ele precisava de um mestre espiritual? É claro que ele não precisava de um mestre espiritual Mas porque estava desempenhando o papel de Acharya Aquele que ensina pelo exemplo Ele aceitou um mestre espiritual Até o próprio Krishna aceitou um mestre espiritual Pois esse é o sistema Desta forma o Senhor dá o exemplo para os homens Não devemos pensar entretanto que o Senhor leva um mestre espiritual Porque ele carece de conhecimento Ele está simplesmente enfatizando a importância de aceitar a sucessão discipular O conhecimento ensinado nessa sucessão discipular Na verdade vem do próprio Senhor E se o conhecimento desce ininterrupto É perfeito Embora possamos não estar em contato com a personalidade original Que primeiro comunicou o conhecimento Podemos receber o mesmo conhecimento por meio desse processo de transmissão Em Shirmat Bhagavatam afirma-se que Krishna A verdade absoluta A personalidade de Deus Transmitiu o conhecimento transcendental ao coração de Brahman Esta então é uma forma pela qual o conhecimento é recebido Por meio do coração Assim há dois processos pelos quais alguém pode receber conhecimento Um depende diretamente da suprema personalidade de Deus Que está situada com uma super alma dentro do coração de todas as entidades vivas E o outro depende do guru ou mestre espiritual Que é uma expansão de Krishna Assim Krishna transmite informações de dentro e de fora Simplesmente temos que recebê-lo Se o conhecimento é recebido dessa forma Não importa se é inconcebível ou não No Shirmat Bhagavatam Há uma grande quantidade de informações fornecidas sobre os sistemas planetários Vaikuntha Que estão além do universo material Da mesma forma, muitas informações inconcebíveis São fornecidas no Chaitanya Charitamita Qualquer tentativa de chegar a essas informações por meio do conhecimento experimental falhará O conhecimento simplesmente tem que ser aceito De acordo com o método védico Shabda ou som transcendental É considerado como evidência O som é muito importante na compreensão védica Pois se for puro É aceito como autoridade Mesmo no mundo material Aceitamos muitas informações enviadas a milhares de quilômetros por telefone ou rádio Dessa forma também aceitamos o som como evidência em nossa vida diária Embora não possamos ver o informante Aceitamos suas informações como válidas Com base no som A vibração do som então É muito importante na transmissão do conhecimento védico Os Vedas nos informam que além desta manifestação cósmica Existem extensos planetas no céu espiritual Esta manifestação material é considerada apenas uma pequena porção da criação total A manifestação material inclui não apenas este universo Mas também inúmeros outros Mas todos os universos materiais combinados Constituem apenas um quarto da criação total Os três quartos restantes estão situados no céu espiritual Naquele céu inúmeros planetas flutuam E são chamados de Vaikunta Lucas Em cada Vaikunta Loka Narayan preside com suas quatro expansões Shankarshan Pradyumna Aniruddha e Vasudeva Este Shankarshan afirma Krishna Das Kaviraj no oitavo verso do Chaitanya Charitarmita É o Senhor Nityananda Como afirmado antes Os universos materiais são manifestados pelo Senhor na forma de Mahavishnu Assim como marido e mulher se combinam para gerar descendentes Mahavishnu se combina com sua esposa Maya ou natureza material Isso é confirmado no Bhagavad Gita capítulo 14 verso 4 Onde Krishna afirma Sarvai Yonishu Kaunteya Murtayaha Sambavantiyaha Tassambramamahat Yonir Ahanbija Bradapita Abre aspas Deve ser entendido que todas as espécies de vida Ó filho de Kunti São possíveis pelo nascimento nesta natureza material E que eu sou o pai que dá a semente Fecha aspas Vishnu impregna Maya A natureza material Simplesmente olhando para ela Este é um método espiritual Materialmente estamos limitados a engravidar por apenas uma parte específica de nosso corpo Mas o Senhor Supremo Krishna ou Mahavishnu Pode engravidar por qualquer parte Simplesmente olhando O Senhor pode Conceber incontáveis entidades vivas no ventre da natureza material O Brahma Sanhita af confirma Que o corpo espiritual do Senhor Supremo É tão poderoso Que qualquer parte de seu corpo Pode desempenhar as funções de qualquer outra parte Podemos tocar apenas com nossas mãos ou pele Mas Krishna pode tocar apenas com o olhar Podemos ver apenas com nossos olhos Não podemos tocá-los ou cheirá-los Krishna no entanto pode cheirar e também comer com os olhos Quando comida é oferecida a Krishna Deus não o vemos comendo Mas ele come simplesmente olhando para a comida Não podemos imaginar como as coisas funcionam no mundo espiritual onde tudo é espiritual Não é que Krishna não coma ou que imaginemos que ele come Ele realmente come Mas seu comer é diferente do nosso Nosso processo de comer será semelhante ao dele quando estivermos completamente na plataforma espiritual Nessa plataforma Nessa plataforma cada parte do corpo pode agir em nome de qualquer outra parte Vishnu não requer nada para criar Ele não requer a deusa Lakshmi para dar a luz Brahma Pois Brahma nasce de uma flor de lótus que cresce do umbigo de Vishnu A deusa Lakshmi se senta aos pés de Vishnu e o serve Neste mundo material o sexo é necessário para gerar filhos Mas no mundo espiritual um homem pode gerar quantos filhos quiser sem ter que pedir ajuda à esposa Portanto não há sexo aí Como não temos experiência com energia espiritual Pensamos que o nascimento de Brahma do umbigo de Vishnu é simplesmente uma história fictícia Não estamos cientes de que a energia espiritual é tão poderosa que pode fazer tudo e qualquer coisa A energia material depende de certas leis Mas a energia espiritual é totalmente independente Incontáveis universos residem como sementes dentro dos poros da pele de Mahavishnu E quando ele exala todos eles se manifestam No mundo material não temos experiência de tal coisa Mas experimentamos um reflexo pervertido no fenômeno da transpiração Não podemos imaginar entretanto a duração de uma respiração de Mahavishnu Pois em uma respiração todos os universos são criados e aniquilados Isso é confirmado O Senhor Brahma vive apenas durante uma respiração E de acordo com nossa escala de tempo 4 trilhões e 320 milhões de anos Constituem apenas 12 horas para Brahma No entanto, toda a vida de Brahma está contida em uma respiração de Mahavishnu Em uma respiração de Mahavishnu Assim, não é possível imaginarmos o poder de respiração de Mahavishnu Que é apenas uma manifestação parcial do Senhor Nityananda Isso o autor do Chaitanya Charitarmita explica no nono verso Nos versos décimo e décimo primeiro Krishna Das Kaviraj descreve Expansões plenárias sucessivas de Mahavishnu Brahma aparece sobre um lótus crescendo do umbigo de Garbo Dakashai Vishnu E dentro do caule desse lótus estão muitos sistemas planetários Então Brahma cria toda a sociedade humana, a sociedade animal, tudo Shiro Dakashai Vishnu jaz no oceano de leite dentro do universo Do qual ele é o controlador e mantenedor Assim, Brahma é o criador Vishnu é o mantenedor E quando chegar o momento da aniquilação Shiva terminará tudo Nos primeiros 11 versos do Chaitanya Charitarmita Krishna Das Kaviraj Gosvami Discute o Senhor Chaitanya Mahaprabhu Como o próprio Sri Krishna A suprema personalidade de Deus E o Senhor Nityananda como Balarama A primeira expansão de Krishna Então no décimo segundo e décimo terceiro versos Ele descreve Advaita Acharya Que é outro associado principal do Senhor Chaitanya Mahaprabhu E uma encarnação de Mahavishnu Assim Advaita Acharya também é o Senhor Ou mais precisamente uma expansão do Senhor A palavra Advaita significa não dual E seu nome é assim porque ele não é diferente do Senhor Supremo Ele também é chamado de Acharya Professor porque ele disseminou a consciência de Krishna Desta forma ele é exatamente como Chaitanya Mahaprabhu Embora o Senhor Chaitanya seja o próprio Sri Krishna Ele apareceu como um devoto para ensinar as pessoas Em geral como amar Krishna Da mesma forma embora Advaita Acharya seja o Senhor Ele apareceu apenas para distribuir o conhecimento da consciência de Krishna Portanto ele também é o Senhor encarnado como um devoto Nos passatempos do Senhor Chaitanya Krishna se manifesta em cinco características diferentes Conhecidas como Panchatattva A quem Srila Krishnadaska Viraj oferece suas reverências no décimo quarto verso Do Chaitanya Charitarmita Krishna e seus associados aparecem como devotos do Senhor Supremo Na forma de Sri Krishna Chaitanya Sri Nityananda Prabhu Sri Advaita Acharya Sri Gadhadra Prabhu e Sri Vaz Prabhu Em todos os casos Chaitanya Mahaprabhu é a fonte de energia para todos os seus devotos Visto que este é o caso Se nos abrigarmos em Chaitanya Mahaprabhu Para a execução bem sucedida da consciência de Krishna Com certeza faremos progresso Em uma canção devocional Narutama da Astakura canta Abre aspas Meu querido Senhor Chaitanya, por favor tenha misericórdia de mim Não há ninguém tão misericordioso quanto você Meu apelo é mais urgente porque sua missão é libertar todas as almas caídas E ninguém é mais caído do que eu Portanto, imploro prioridade Fecha aspas Com o versículo 15 Krishna Daska Viraj Goswami começa a oferecer suas reverências diretamente ao próprio Krishna Krishna Daska Viraj era um habitante de Vrindavana e um grande devoto Ele morava com sua família em Katwa Uma pequena cidade no distrito de Burdwan em Bengala Ele adorava Radha Krishna com sua família E uma vez, quando houve algum mal entendido entre os membros de sua família Sobre o serviço devocional Ele foi aconselhado por Nityananda Prabhu em um sonho A sair de casa e ir para Vrindavan Embora ele fosse muito velho Ele começou naquela mesma noite e foi morar em Vrindavan Enquanto ele estava lá, ele conheceu alguns dos Goswamis Principais discípulos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu Ele foi solicitado a escrever o Chaitanya Charitarmita Pelos devotos de Vrindavan Embora ele tenha começado este trabalho muito velho Pela graça do Senhor Chaitanya, ele o terminou Hoje, ele continua sendo o livro mais confiável Sobre a filosofia e a vida de Chaitanya Mahaprabhu Quando Krishna Daska Viraj Goswami vivia em Vrindavan Não havia muitos templos Naquela época, os três templos principais eram os de Madana Mohana Govindadi e Gopinata Como residente de Vrindavan Krishna Daska Viraj oferece seus respeitos às deidades nestes templos E pede o favor de Deus Abre aspas Meu progresso na vida espiritual é muito lento Por isso estou pedindo sua ajuda Fecha aspas No décimo quinto verso do Chaitanya Charitarmita Krishna Daska oferece suas reverências ao Madana Mohana Vigraha A deidade que pode nos ajudar a progredir na consciência de Krishna Na execução da consciência de Krishna Nosso primeiro negócio é conhecer Krishna E nosso relacionamento com ele Conhecer Krishna é conhecer a si mesmo E conhecer a si mesmo é conhecer seu relacionamento com Krishna Uma vez que este relacionamento pode ser aprendido adorando o Madana Mohana Vigraha Krishna Daska Viraj Goswami primeiro estabelece seu relacionamento com ele Quando isso é estabelecido No versículo 16 Krishna Daska oferece suas reverências à deidade funcional Govinda A deidade Govinda é chamada de deidade funcional Porque ele nos mostra como servir Radha e Krishna A deidade Madana Mohana simplesmente estabelece que Eu sou seu servo eterno Com Govinda, no entanto, há a aceitação real do serviço Govinda reside eternamente em Vrindavan No mundo espiritual de Vrindavan, os edifícios são feitos de pedra de toque As vacas são conhecidas como vacas surabe doadoras de leite abundante E as árvores são conhecidas como árvores que realizam desejos Pois produzem tudo o que se deseja Em Vrindavan, Krishna reúne as vacas surabe E ele é adorado por centenas e milhares de gopis vaqueirinhas Que são todas deusas da fortuna Quando Krishna desce ao mundo material Esse mesmo Vrindavan desce com ele Assim como uma comitiva acompanha um personagem importante Porque quando Krishna vem, sua terra também vem Vrindavan é considerada como existindo além do mundo material Portanto, os devotos se refugiam no Vrindavan na Índia Pois ele é considerado uma réplica do Vrindavan original Embora alguém possa reclamar que nenhuma Kalpaviksha Árvore que realiza desejos existe lá Quando os Gosvamis estavam lá Kalpaviksha estavam presentes Não é que se possa simplesmente ir a tal árvore e fazer exigências É preciso primeiro se tornar um devoto Os Gosvamis viveriam sob uma árvore por apenas uma noite E as árvores iriam satisfazer todos os seus desejos Para o homem comum, tudo isso pode parecer maravilhoso Mas à medida que progride no serviço devocional Tudo isso pode ser realizado Vrindavan é realmente experimentada Como é por pessoas que pararam de tentar obter prazer do desfrute material Abre aspas Quando minha mente ficará limpa de todos os anseios por prazer material Para que eu seja capaz de ver Vrindavan Fecha aspas Um grande devoto pergunta Quanto mais nos tornamos conscientes de Krishna E quanto mais avançamos Mais tudo é revelado como espiritual Assim, Krishnadaska Viraj Gosvami considerou Vrindavan na Índia Tão bom quanto Vrindavan no céu espiritual E no décimo sexto verso do Chaitanya Charitarmita Ele descreve Radharani e Krishna Como sentados sobre uma árvore Que realiza desejos em Vrindavan Decorado com joias valiosas Lá está a querida Gopi de Krishna Amigos servem Radha e Krishna cantando, dançando Oferecendo nozes de betel e refrescos E decorando sua senhoria com flores Ainda hoje na Índia as pessoas decoram tronos oscilantes E recriam essa cena durante o mês de julho a agosto Geralmente nessa época as pessoas vão a Vrindavan Para oferecer seus respeitos às deidades de lá Finalmente, Krishnadaska Viraj Gosvami Oferece suas bênçãos a seus leitores Em nome da deidade Gopinath Que é Krishna como mestre e proprietário das Gopis Quando Krishna tocou sua flauta Todas as Gopis, os vaquerinhas Foram atraídas pelo som E deixaram seus deveres domésticos E quando vieram a ele Ele dançou com elas Todas essas atividades São descritas no décimo canto De Srimad Bhagavatam Essas Gopis foram amigas da infância de Krishna E muitas se casaram Pois na Índia as meninas geralmente se casavam aos 12 anos Os meninos, no entanto, não se casam antes dos 18 Então Krishna, que tinha 15 ou 16 anos na época Não era casado Mesmo assim, ele chamou essas meninas de suas casas E as convidou para dançar com ele Essa dança é chamada de Dança Rasa Lila E é o mais elevado de todos os passatempos de Vrindavan Krishna é, portanto, chamado de Gopinath Porque ele é o mestre amado das Gopis Krishna das Kaviraj Gosvami Pede as bênçãos do Senhor Gopinath Abre aspas Que aquele Gopinath O mestre das Gopis Krishna Abençoe você Que você seja abençoado por Gopinath Fecha aspas O autor do Chaitanya Charitarmita Ora para que assim como Krishna Atraiu as Gopis Pelo doce som de sua flauta Ele também atrairá a mente do leitor Por aquela vibração transcendental Jaya Si Krishna Chaitanya Prabhuni Chananda Suryadvaita Gadadara Sri Vastadgura Bhakta Vindaki Jaya Hare Krishna Acompanhe os próximos áudios da playlist O capítulo 1 Do Chaitanya Charitarmita Ocurando Robert Ocurando que o Acompanhe os próximos áudios da